Mais uma vez, bem-vindos. É a reunião da Medicina Esportiva. Essas reuniões toda terça-feira às 11 horas. É uma reunião aberta. A gente pede que faça inscrição antecipadamente. Só lembrando que a gente está gravando essas reuniões. Futuramente a gente vai disponibilizar elas em alguma ferramenta da Medicina Esportiva. Então, só avisando a todos que isso aqui está sendo gravado, tanto as mensagens quanto a reunião. O Carlos André, médico da escola. Carlos, se você quiser se apresentar para a gente, fica à vontade. Bem-vindo. Vamos lá. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. O convite de vocês, o convite dos docentes dessa disciplina. Eu sou preceptor do Ambulatório de Geriatria na Medicina Esportiva. Sou geriatra, sou ligado à disciplina de Geriatria e Gerontologia da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Medicina. Bom, a ideia é a gente conversar. Eu vou fazer uma apresentação, que o tema principal é esse. Tempo de Covid-19, imunidade e performance. Não é de hoje que nós temos o estudo de imunidade e exercício físico. Espera só um pouquinho. Ah, pronto. Consegui. Consegui passar o slide aqui. Então, não é de hoje que nós temos essa relação de exercício físico e semimunológico. É chamada a curva J. A partir do momento que você sai de um processo de sedentarismo para a prática de exercício físico moderado, você melhora, você diminui a sua probabilidade de ter infecções do trato respiratório alto, como sendo um desfecho de medida de sistema imunológico. À medida que você vai aumentando o volume de treinamento e a intensidade, você volta a ter um aumento dessa probabilidade. Tudo isso se deve a uma resposta fisiológica aguda do exercício físico relacionado ao sistema inflamatório e imunológico. Nós chamamos de janela imunológico, que começa exatamente quando você pratica uma atividade física muito vigorosa, com uma duração acima de 90 minutos. E isso está relacionado a uma relação, a alterações ou adaptações, melhor dizendo, inflamatórias, que envolve também a produção de citocinas relacionado ao sistema imunológico. Isso na presença ou na ausência de um agente infeccioso. Você pode ter sintomas respiratórios altos, coriza, congestão nasal, na presença ou na ausência de agentes infecciosos. Vários fatores envolvem essa janela imunológica, que pode durar horas ou pode durar dias. E muito tem se estudado. E claro que faz diferença o fato de um indivíduo ser um atleta profissional ao amador, não só por conta da disciplina, mas por conta da sua dedicação, alterações relacionadas ao sono, alterações nutricionais, estresse, viagens, o clima, a carga e o volume de treino também interferem nessa apresentação. Para a gente poder entender um pouquinho da janela imunológica, é importante a gente conversar um pouquinho. Eu vou definir para vocês um pouquinho o que é imunidade inata e o que é imunidade adaptativa. A imunidade inata, pessoal, ela tem relação com todos os elementos do sangue, por exemplo, as células, os neutrófilos, os granulócitos, as células fagocitárias, como macrófilos e células dendríticas, o próprio natural killer, sistema complemento, que é importante para a lise de membrana de patógenos, citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, que são proteínas produzidas por essas células, até que, em determinado momento, um desses patógenos fagocitado por uma dessas células é apresentado ao que nós chamamos de célula linfócito T naive, que é um linfócito T ainda virgem, ele é um linfócito T que não se diferenciou ainda e ele conhece esse patógeno através dessa célula fagocitária e, a partir daí, passamos a ter o que nós chamamos de imunidade adaptativa, que tem relação tanto com a imunidade moral, relacionada aos linfócitos B, produção de anticorpos, como também a diferenciação desse linfócito T em outros fenótipos, como, por exemplo, o linfócito T CD4, que é um linfócito T helper, regulador, ou o linfócito T CD8, que é um linfócito T citotóxico também, que é um linfócito T que destrói, mas ele tem um subtipo que é mais de memória. Então, sempre que nós tivermos uma resposta imunológica que envolve uma célula, um linfócito T, a gente está falando de uma imunidade adaptativa, ok? E quando a gente está falando exatamente dessas outras situações, a gente está falando da imunidade inata. E como que é isso nessa situação de um atleta realizando uma atividade extremamente vigorosa por um período prolongado? Na imunidade inata, a gente tem, então, alterações dos granulócitos, o aumento do número de neutrófilos, em especial os neutrófilos mais imaturos, o aumento dos monócitos e, do ponto de vista de função, a gente vai ter um aumento da citocina dessas proteínas pró-inflamatórias, porém, uma redução da capacidade desses neutrófilos chegarem até o local onde está esse patógeno, uma diminuição na qualidade do natural killer, que é aquela célula de fronte, é o primeiro soldado que destrói, que é muito importante nas infecções virais. Vamos ter uma redução dessa capacidade dele de ter essa citoxidade e uma redução também da capacidade fagocitária. E uma coisa muito importante que faz parte da imunidade inata é a redução das imunoglobulinas IGA, de superfície, de mucosa. Isso é muito importante para isso que nós estamos comentando, que é essa janela imunológica. A imunidade de mucosa, por exemplo, de mucosa nasal, de mucosa ocular, a gente vai ter uma redução desses anticorpos, que são anticorpos naturais, eles não são neutralizantes, mas eles são naturais, eles são a barreira, eles têm uma ação de tentar neutralizar o patógeno e a gente vai ter uma redução exatamente nesse primeiro local. Parece que no caso do atleta, isso se deve muito devido à mudança da sua maneira de respirar numa intensidade vigorosa. Ele passa a ter uma respiração predominantemente bucal do que nasal. Isso leva a esfriamento de mucosa, isso faz com que haja uma degradação ou um clírisse maior dessas imunoglobulinas A e isso certamente atrapalha a imunidade, esse primeiro aprocho da imunidade deixa esse indivíduo mais vulnerável. Em relação à imunidade adaptativa, aquela que tem relação com a presença de linfócitos, a gente tem no primeiro momento um aumento de linfócitos, isso agudamente, depois uma redução mas é uma coisa importante que vai deixar também esse indivíduo mais vulnerável. A gente vai ter uma relação diminuída entre CD4, que é o helper, e o CD8, ou seja, a gente vai ter um aumento dessas células CD8 que são ou memória ou citotóxicos, mas a favor do memória, ou seja, esse indivíduo naquelas horas em que ele está vulnerável nessa janela imunológica, ele vai ter dificuldade maior do ponto de vista de linfócitos e citotóxicos em reconhecer patógenos novos ou em agredir patógenos novos, que é o que acontece nessa doença atual. Muito bem, a gente não tem muita diferença nesse momento da janela imunológica em relação a produção sérica de monoglobulinas IgA, IgM e IgG e isso acaba realmente deixando esse indivíduo mais vulnerável. Então tem duas coisas importantes aí, a imunidade inata de mucosa nasal e essa situação dos linfócitos ter citotóxicos mais voltados para a memória do que para a agressividade e destruição, ok? Bom, isso é a resposta fisiológica aguda da inflamação e de um processo do sistema imunológico. A resposta adaptativa, que é uma resposta crônica, ela é diferente, ela está relacionada muito à produção de interleucina, quer dizer, de uma maneira geral, o indivíduo ativo, que faz atividade física de intensidade moderada ou vigorosa, ele pode ter cronicamente uma imunidade melhor e isso se deve a uma miocina, que é a interleucina 6 produzida no músculo, que ela acaba facilitando e acaba protegendo principalmente as células naíveis imunológicas de destruição e de autofagia. Então, de uma maneira geral, o indivíduo atleta, tirando essa janela imunológica, ele tem um equilíbrio imunológico melhor do que o indivíduo pouco ativo. Bom, o objetivo da aula não é falar exatamente de intervenções, mas eu trouxe aqui algumas coisas importantes para a gente poder entender como que a gente tem que estudar esse indivíduo, esse atleta de performance. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma revisão sistemática com meta-análise, que tem a proposta de estudar uma intervenção nutricional, que é usar a glutamina para melhorar a função imunológica. Porém, o desfecho que essa revisão sistemática encontrou para estudar a função imunológica foi um desfecho quantitativo no número de células, leucócitos, linfócitos e neutrófilos. Porém, nós sabemos que o mecanismo da glutamina pouco interfere nesse desfecho quantitativo. O desfecho da glutamina, o mecanismo de melhora da imunidade da glutamina não é quantitativo no número de células, mas é qualitativo na eficiência delas, provavelmente relacionado a um melhor equilíbrio do estresse oxidativo. Então, é importante a gente entender o mecanismo de cada intervenção que a gente vai fazer para saber se o desfecho que eu quero é realmente a melhor maneira de eu medir aquela situação, por exemplo, da janela imunológica. Por outro lado, eu tenho aqui uma situação que é uma outra revisão sistemática do Cochrane de 2015, que não tem o objetivo de estudar atletas, mas tem o objetivo de estudar indivíduos saudáveis, adultos, jovens e crianças, em que eles querem estudar e ver o quanto que um probiótico pode interferir na capacidade imunológica de um indivíduo. Aí sim, o desfecho que eles foram pegar nessa situação é o desfecho de episódios de infecções respiratórias, ou o desfecho de uso de antibiótico, um desfecho adequado para esse grupo de pessoas, mostrando que para quadros infecciosos de vias aéreas altas, o uso de probiótico tem uma evidência doença moderadamente positiva quando a gente quer perceber, quando a gente mede o desfecho de uso de antibiótico, ou seja, quem usa probiótico usa menos antibiótico. Muito bem. E no nosso atleta? Bom, no nosso atleta, no atleta de performance, quando a gente quer estudar a janela imunológica, que é aquela situação de minutos, horas ou dias, imediatamente após uma exposição de exercício físico, de uma competição muito intensa, uma maneira da gente estudar isso de uma maneira, vamos pensar assim, que é o padrão ouro, seria a gente estudar a imunidade inata e adaptativa da mucosa nasal. Seria realmente, mas é uma situação muito complicada. Então, eu trouxe aqui um trabalho que tem como objetivo avaliar exatamente a imunidade e a inflamação de vias aéreas altas em maratonistas, exatamente no pós-maratona, imediatamente após uma competição. Esse trabalho foi organizado pelo professor André Bach, aqui da escola. Teve a participação de outros professores aqui da escola, inclusive do professor Moisés Coen, da professora Malira, do professor Mauro Weisberg. E a maneira como eles estudaram a metodologia foi muito interessante. Então, é um estudo duplo-cego, placebo-controlado, em que eles testaram lactobacillus e foram ver como que era a imunidade, a janela imunológica desses atletas que utilizavam lactobacillus e que utilizavam placebo. Então, foi feita uma avaliação imunológica inflamatória 30 dias antes da competição, da maratona, acho que foi a maratona de São Paulo, onde eles iam começar a usar o placebo ou lactobacillus. 30 dias depois, exatamente um dia antes da competição, foi feita a mesma avaliação, imediatamente após eles completarem a prova, chegarem no pórtico de chegada novamente, 72 horas depois e 14 dias depois. Muito bem, olha só o que interessante que foi visto. Então, para você estudar a mucosa nasal e especificamente, do ponto de vista imunológico, o que foi feito? Foi feita a avaliação da imunoglobulina A de superfície, por ser ela na fisiopatologia, na patogenia dessa situação, que a janela imunológica é a que mais se altera. Muito bem, então quando a gente vê o grupo placebo comparado com o grupo que fez a intervenção, a gente vê que o IEM, o IEM é exatamente imediatamente após a corrida, a gente vê que no grupo placebo, esses indivíduos tiveram uma vulnerabilidade, uma redução da IGA de superfície, quando comparado com 30 dias antes. Ok? Coisa que não aconteceu no grupo que recebeu lactobacillus. Mas o importante aqui é a gente entender que essa janela imunológica, realmente ela aconteceu nesse grupo controle, né? E a maneira adequada de se medir isso foi através do IGA de superfície. Uma outra situação que foi medida e talvez para explicar por que que a imunidade nesses indivíduos se altera imediatamente após o exercício, a corrida, talvez uma explicação foi dada por esse grupo que teve a intervenção com lactobacillus, em que eles tiveram uma redução, uma redução nos 30 dias antes do evento, da maratona, pelo uso do lactobacillus tiveram uma redução da infiltração de neutrófilos na mucosa nasal, ou seja, eles tiveram uma mucosa nasal menos inflamada no dia da competição, né? Quando a gente estuda as interleucinas, que são proteínas, que aceleram de uma maneira muito intensa e muitas vezes desorganizada os processos inflamatórios e essas interleucinas forem estudadas na mucosa, na mucosa de vias aéreas, interleucina 1, pró-inflamatória, interleucina 6, pró-inflamatória, TNF, pró-inflamatória. Então a gente vê no grupo controle, no grupo que não teve essa intervenção específica, teve um baita aumento dessas citocinas inflamatórias estudadas nas vias aéreas, né? Quando a gente olha no sangue, né? As mesmas citocinas estudadas no sangue, certamente eu vou esperar que a citocina IL-6, que, como eu disse lá atrás, é um fator de proteção à interleucina IL-6 produzida no músculo, eu vou esperar que todos os dois grupos tenham um pico de interleucina 6 imediatamente após a prova, após a competição, né? Mas o fato é que nesse, por uma curiosidade, no fato que esse grupo que tomou os lactobacilos, por exemplo, ele teve uma resposta menor na sua janela imunológica em relação ao TNF-alpha, né? Que é uma citocina que ela pode diretamente causar morte de células T-naive e até mesmo de miócito, né? Então, a citocina TNF, ela, nessa fase de vulnerabilidade de janela imunológica, ela pode ser muito nefasta, ao contrário da interleucina 6, que ela pode ser até protetora, né? Então, é uma situação importante que mostra que esses atletas, esses corredores, esses maratonistas amadores, né? Ou seja, eles tiveram outras situações que poderiam influenciar a janela imunológica, mas eles eram da mesma cidade, foram, sentiram o clima da mesma maneira, fizeram a mesma prova no mesmo dia, no mesmo momento, né? E nos últimos 30 dias, a gente sabe, né? Que o treinamento de maratona nas últimas 4 semanas não é tão diferente assim, né? Individualmente, entre uma pessoa e outra. Bom, então, depois da gente ver que é muito importante na imunidade do atleta de performance, ele tem uma imunidade adaptativa cronicamente adequada, porém, ele tem uma janela imunológica inadequada, vulnerável, seja por redução de linfócitos citotóxicos, seja por redução da imunidade inata, da primeira barreira, que é a diminuição da IGA de superfície, que é uma imunoglobina de superfície, de mucosa, né? Como é que a gente correlaciona isso com essa nova doença, com a doença do novo coronavírus? Bom, a doença do novo coronavírus, vocês estão ouvindo, estudando, falando, né? Todo mundo sabe que o coronavírus, ele utiliza uma enzima, que é a enzima de... que é a ECA, né? A enzima que é um receptor, na verdade, que transforma, né? De conversão da angiotensina, que está na superfície de várias células, principalmente das células respiratórias baixas, mais altas também, mais baixas também. Então, onde tiver receptor ECA, o coronavírus se liga, a partícula dele é mais gênica, né? Que tem a maior probabilidade de glicolização, que a proteína E se liga a esses receptores, enganam a célula, entram dentro da célula. E esse slide aqui, na verdade, ele fala de todo o ciclo de replicação do coronavírus, dentro da célula, fora da célula, e cada quadradinho desses aqui, pessoal, é uma proposta, é uma oportunidade farmacológica de você tentar intervir o ciclo da doença. Então, esse slide aqui, ele já tem 12 dias, e ele já está desatualizado. Desatualizado, cada vez mais, cada dia que passa, a gente tem que estar muito atento, porque sobram tentativas de novas possibilidades terapêuticas. O fato é que, nesses últimos 60 dias, nenhuma delas se mostrou tão eficiente a ponto de ser considerada o padrão ouro, né? Aqui, por exemplo, está faltando a ivermectina, que é mais uma tentativa, mais um fármaco aí na tentativa de se fazer isso. Bom, é interessante que por que esse vírus, por que essa pandemia está sendo tão catastrófica assim, né? Então, só para lembrar o seguinte, né? Esse vírus, quando tem, existem estudos já, já tem estudos publicados comparando esse vírus, que é o SARS-CoV-2, com outros vírus respiratórios. Então, assim, a capacidade de transmissão dele realmente é maior do que outros vírus. A capacidade de replicação dele é menor do que o H1N1, aquele H1N1 da pandemia de 2009. A capacidade de produzir uma tempestade de citocina, que é uma coisa catastrófica numa fase avançada da doença, é menor do que outros influenza. E por que, então, que a coisa está, assim, saindo do controle? Porque ele é um vírus novo. A gente não tem uma imunidade adaptativa para reconhecer esse vírus. Então, ele tem, ele provoca doença. Talvez se fosse o vírus do ebola, né? O vírus do ebola, ele era tão rápido na forma de se replicar que ele matava o indivíduo antes do indivíduo conseguir ter uma imunidade adaptativa mais ou menos adequada. Então, até por isso que o vírus do ebola, por exemplo, a doença ebola ficou restrita a um local. Não deu tempo disso ir para outros locais. Mas uma coisa que chama atenção nessa nova doença é que o vírus, né? A gente vê que o vírus coronavírus, todos os coronavírus, existem vários coronavírus, grande parte das doenças respiratórias, das gripes, resfriadas, são por outros coronavírus, eles utilizam esses receptores ECA2 para entrar nas células. E nesse momento, a gente sabe que isso é muito importante, o próprio vírus influenza, quando ele causa a gripe, a gripe causada pela influenza, ele aumenta o número de receptores ECA nessas células. Então, assim, mais do que nunca, nesse ano, a gente não pode ter gripe. Por isso que a vacina contra a gripe, ela é tão importante nesse momento. Quando a gente vê a história clínica dessa doença, e a gente vê do ponto de vista de virulência ou patogenicidade, vamos dizer assim, né? A carga viral, melhor dizer, a carga viral, e hospedeiro, imunidade do hospedeiro, a gente encontra três situações. Essa situação primeira aqui, que é uma situação em que o hospedeiro tem uma imunidade muito boa e a carga viral não é tão grande assim, então a balança vai a favor do hospedeiro, provavelmente ele vai ter, ou ele não vai ter sintoma nenhum, ou ele vai ter um quadro respiratório alto muito frusto e que vai logo virar para a cura. Isso acontece com 85% das pessoas. A gente vai ter uma outra situação que nós nos colocamos muitas vezes dentro dela, que são os profissionais da área da saúde, na maioria deles com uma imunidade tão boa quanto o do casalzinho aqui de cima, mas a exposição à carga viral é muito grande a ponto da carga viral conseguir suplantar essa imunidade e o indivíduo acabar tendo uma carga viral muito grande e isso possibilitar ele não só desenvolver sintomas de vias aéreas, mas sintomas respiratórios baixos, porque o vírus vai conseguir chegar lá embaixo, nos alvéolos, de uma maneira mais rápida. E é o que acontece também nos indivíduos vulneráveis, idosos, pacientes oncológicos, em especial os pacientes que têm muitos receptores efecos, que são os cardiopatas, que são também os hipertensos, os obesos também mais por alterações da imunidade, do que nós chamamos de inflammation, de imunidade do idoso também, que é inflammation, mas façam uma lógica ruim. Parece que todos esses indivíduos que têm uma imunidade não tão adequada, eles acabam tendo uma carga viral muito maior do que indivíduos que não são vulneráveis. Isso porque a barreira lá em cima, a barreira de mucosa já está alterada, então mais vírus acabam chegando nas vias respiratórias baixas, e eles vão poder acabar evoluindo com o quadro de pneumonia, essa pneumonia pode ser mais grave, pode desencadear sempre do estresse respiratório do adulto, que é uma situação que normalmente, se acontecer, acontece depois do sétimo, oitavo, o nono dia, e isso normalmente é acompanhado de outras situações, de outros órgãos, como os órgãos renais, uma nefropatia grave, uma necróstico bolar aguda grave, necessitando de diálise, miocardite com arritmia, às vezes com infarto miocárdio, a coagulação intravascular disseminada também, ou seja, uma série de alterações inflamatórias, que a gente chama de um tsunami, é uma carga de citocinas, principalmente das citocinas IL-6 grandes, que vai levar o indivíduo à morte, ou por essa situação inflamatória, ou até mesmo por infecções oportunistas, ou ele mesmo a cura. E aqui está um atleta, um atleta que teoricamente teria uma relação imunidade carga viral positiva para ele, mas que ele, se tiver uma situação de intensidade, de exercício, de esporte, de competição muito grande, por aquela janela imunológica, se ele já tiver o vírus com ele, esse indivíduo, ele vai estar exatamente por aquela alteração especial da IgA, de superfície, ele vai estar vulnerável, e provavelmente esse vírus vai chegar rapidamente no pulmão, que é exatamente o que aconteceu com o caso número um da Itália, que é o Mattia, um rapaz de 38 anos de idade, um atleta amador, profissional da Unilever, ele jogava futebol, ele era esportista, ele era fundista, gostava de atletismo, teve contato com um colega que foi para a China, e que voltou, que estava assintomático, e que provavelmente ele estava numa situação de estresse grande, a esposa grávida, para ganhar neném, ele devia lá estar fazendo as suas atividades físicas, todos aqueles fatores da janela imunológica acabaram conspirando negativamente, e ele depois de apresentar os sintomas, dois dias depois, ele estava entubado já, com uma pneumonia, com uma pneumonia por coronavírus grave, ele ficou internado durante 30 dias, recebeu alta a ponto de, acho que, de conhecer o seu filho recém-nascido. Uma coisa interessante, que tem se visto nos trabalhos, mas nos trabalhos chineses, homens mais susceptíveis do que mulheres, tipo sanguíneo O, proteção, tipo sanguíneo A, aumenta a vulnerabilidade. O que a gente tem de desafios aí? Entender um pouquinho a imunidade e as vacinas, né? Então, quando a gente estuda a carga dos anticorpos, é o aparecimento dos anticorpos, que são imunoglobulinas, algumas específicas para o coronavírus, em especial a IgM, a IgM, que é uma imunoglobulina que marca a fase aguda, começa no sétimo dia e desaparece depois, antes de três semanas, né? A imunoglobulina IgG, que é um anticorpo, né? Ela faz parte do anticorpo de fase crônica, ela aparece na segunda semana, né? E ela pode se manter, a gente não sabe exatamente o quanto, mas, vendo por outras características de outros vírus de RNA, né? O coronavírus é um vírus de RNA, provavelmente ela não é eterna, mas quanto mais grave a doença, maior o nível, a quantidade de anticorpos de IgG, quanto mais leve, menor é, em relação aos anticorpos, né? E entre o IgM e o aparecimento do IgG, existe aí o IgA, o IgA é uma imunoglobulina muito inespecífica, ela tem uma especificidade muito baixa quando comparada com o IgM e com o IgG. Agora, a imunoglobulina IgA de superfície, aqui é acérica, mas é de superfície nasal, parece que ela aparece precocemente e ela é específica para coronavírus, né? No caso do coronavírus, né? Existem estudos aí sendo feitos nesse sentido até, inclusive, para se fazer o diagnóstico com ela, ao invés de fazer o diagnóstico pelo RNA, classicamente, na fase aguda, né? Em relação à nossa resposta imunológica, isso aqui é uma fotografia de um SARS-CoV-1, né? É uma foto de um microscópio eletrônico de 2014, né? Mostra aqui, depois de, em vitro, né? Depois de poucos vírus entrarem nessa célula alveolar, né? Epitelial alveolar, eles todos aqui já foram replicados, estão todos dentro dos isossomos, estão prontinhos para saírem para o meio externo dessas células, né? Então, a replicação deles realmente é muito alta, mas não é a pior de todos os vírus. Então, assim, a nossa imunidade, ela se inicia exatamente depois que o vírus entrou, utilizou nosso sistema interno das nossas células que tem o ECA para ajudarem a ele entrar dentro da célula, ele precisa da nossa célula para se replicar, o material RNA dele é replicado, forma-se novos vírus, como naquela fotografia anterior, esse vírus é lançado para fora e aí começa a história da nossa imunidade. se a gente tiver uma célula, um macrófago, uma célula dendrítica capaz de fagocitar, um natural killer capaz de destruir, fagocitar essa célula, isso vai ser feito e ele vai apresentar o resultado disso para uma célula T naíbe, de preferência um linfócito T helper, um CD4, e aí sim ele vai começar a falar para os linfócitos B, olha, aqui está o problema, formem os anticorpos, olha a célula T, CD8, aqui está o problema, vocês vão precisar de, eu sozinho não vou dar conta disso, por favor, mais células citotóxicas aí no mercado para poder destruir esses vírus e algumas dessas células T com perfil fenótipo CD8 vão passar a ser de memória para que futuramente consiga identificar também esse patógeno. É importante que quando a gente fala de anticorpos específicos, a gente tem os anticorpos naturais, mas os específicos, eles têm uma relação exatamente pela sua especificidade de neutralização e avidez, isso é importante quando um dos tratamentos é você fazer soro de convalescência, então para fazer um soro de um indivíduo convalescente é importante você estudar a avidez e a neutralização, isso é uma coisa tecnicamente difícil, não é fácil de ser feito, ainda existe uma situação comum em vários vírus e nos coronavírus isso acontece, pode estar acontecendo no atual coronavírus, que o anticorpo produzido, o tiro sai pela colar através dele neutralizar aqui a proteína S, que é a proteína que vai causar a glicolização, ele acaba facilitando essa proteína a entrar mais facilmente na célula, a gente corre esse risco ainda, está sendo estudado e os testes sorológicos que vão acontecer em relação a IgM especial e a IgG, que são mais específicos, eles existem dois tipos, o ELISA e o quimiluminiscência, eles foram lançados, foram colocados aí rapidamente no mercado, são testes rápidos, então são testes que não vê, não tem objetivo de ver a avidez e a neutralização, porém eles têm uma variabilidade interna que a gente não sabe, existem vários testes, alguns usam pipeta, outros não usam pipeta, alguns são totalmente automatizados, outros não, então essa variabilidade interna a gente não conhece, então por isso que existe uma grande discussão aí, se eles são adequados, não são adequados, falso positivo, falso negativo, porém é o que temos para hoje, né? Eu acho que em relação à vacina, eu já estou terminando, em relação à vacina, a gente tem também algumas situações importantes aí, esse slide da Naturi, três, quatro dias atrás, do dia 30, dia 30 foi mostrado esse trabalho, um trabalho para nos dar um pouco de tranquilidade, existem mais de 90 grupos de pesquisa, pesquisando vacinas, existem aí as vacinas tradicionais por vírus atenuado ou inativado, que é tipicamente a vacina, por exemplo, contra a febre amarela, a vacina contra sarampo, que dá muitos efeitos colaterais, a própria doença da vacina, né? Existe um grupo pequeno estudando isso, né? Existe a vacina chamada vacina vetor viral, em que você pega um vírus, um vírus, por exemplo, um adenovírus, e pela engenharia genética, você modifica o DNA dele e faz ele produzir uma proteína, a proteína espica, a proteína antigênica mais importante do coronavírus. Aí você injeta esse vírus no indivíduo, esse vírus vai entrar numa célula e vai estimular a produção de antígenos contra essa espique. Esse tipo de vacina, tem um grupo grande de pesquisa, de grupos estudando esse tipo de vacina, nós não temos atualmente nenhuma vacina no mercado feita dessa forma, uma coisa inédita, da mesma maneira não temos nenhuma vacina no mercado que utiliza o próprio RNA do vírus como antígeno, tem um grupo grande aí de quase 20 grupos estudando esse tipo de vacina e o maior grupo, o maior número de estudos de vacina está sendo feito com as vacinas de proteína viral, a gente tem exemplos no mercado, a própria vacina da gripe, a vacina contra hepatite B, são vacinas que utilizam proteínas, você pega o vírus, quebra o vírus, pega as proteínas deles que são mais antigênicas, injeta isso no indivíduo e faz com que ele promove os anticorpos especificamente contra esses antígenos, que são um grande número de grupos estudando, eu não tenho dúvida, quem descobriu uma vacina bacana em relação, e acho que vai acontecer, certamente vai ser um ganho sério candidato a prêmio Nobel, outras vacinas estão sendo estudadas, vacinas, por exemplo, que podem ser utilizadas até mesmo em mucosa, em mucosa nasal, vacinas locais de mucosa nasal para tentar melhorar a IGA de superfície, então existem aí, acho que as coisas estão indo bem. Agora, o que se pergunta é isso, e aí eu vou encerrar minha participação aqui, querendo discutir com vocês um pouquinho sobre competições, quando voltar, como voltar, os treinamentos, como e quando, a gente tem a janela imunológica, é importante isso, a gente não pode correr o risco que uma tia de 38 anos correu, e como fazer isso? Então, é isso que eu tenho para falar, Paulo, essa aqui é a minha participação, muito obrigado. Carlos, excelente, excelente aula, muito obrigado por atualizar todo mundo, a ideia é que a gente faça uma discussão, inicialmente eu tinha convidado o Funchal e o Tadeu, que trabalham no futebol profissional, a gente está discutindo nessa semana não só sobre o vírus, mas quanto ao retorno às atividades esportivas, a gente viu que a NBB acabou suspendendo as atividades...